Não existe uma técnica que tire a pessoa do luto. Cada pessoa vai ter o seu próprio tempo e está tudo bem. Você não precisa acelerar o tempo de ninguém de luto, tá? Tem psicólogo que às vezes chega para mim e fala assim, ah, ela chegou com a queixa de luto, mas nas outras sessões ela não está tocando muito nesse assunto. E eu acho melhor eu não tocar nesse assunto também. Já que ela não está tocando, acho que eu vou respeitar ela. E aí eu faço a interpretação para o psicólogo. Qual foi a queixa que a bendita te procurou? Ah, foi essa. Aí eu digo para o psicólogo, quem está fugindo do assunto é a sua cliente ou você? Quem é que está fugindo do assunto? É a sua cliente ou você que não tem suporte para aguentar esse tipo de dor? E aí é muito mais fácil você jogar a culpa, né? A cliente está mudando de assunto, então é melhor eu respeitar. E aí E aí